Beleza pessoal, acabamos de fazer esse Volvo aqui 540 Dá uma suspensão a ar Capa de porca belga, da Jetta, capa do cubo Fez o polimento dos tanques Polimento da tampa no catalisador Acabou de esalar o kit, agora o caminhão tem que ir para arrebaixar Polimento da tampa no catalisador Capa do cubo Deixa andar Caralho Hervor